Nessa grande era digital, o consumo de música via streaming se transformou radicalmente com a popularização do consumo de música. Entre as principais plataformas disponíveis, Spotify e YouTube Music, destacam-se por suas ofertas e atrativos bem variados. Agora, qual vale a pena? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Veja os comparativos entre Spotify e YouTube Music e decida qual é o melhor pra você. Olá, meu vale! Me chamo Rick Alves e desde já te peço o teu like. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal que eu trago sempre novidades aqui no mundo dos streaming. Começando pelo Spotify, temos as seguintes vantagens. Qualidade de som do Spotify é conhecida por oferecer um som consistente e elevado, com opções de qualidade de até 320 kbps para usuários premium. Sua interface de usuário também é considerada uma das melhores do mercado de streaming musical, sendo-lhe bem intuitiva e fácil de usar, tanto no celular como no desktop. As recomendações musicais do Spotify têm um algoritmo altamente refinado, oferecendo playlists personalizadas como Discover Weekly e Release e Radar. O Spotify tem integração com outros serviços também, incluindo alto-falantes inteligentes, consoles de jogos também e redes sociais. Já as suas desvantagens, vamos começar agora sim, temos primeiro o seu custo, onde o plano individual é de R$ 21,90 por mês. Anúncios na versão gratuita, aí é uma dor de cabeça, tá gente? O que pode interromper a experiência de muita gente na hora de escutar aquele som bacana, sempre vai ter um comercial atrapalhando. As limitações no modo offline também é outra desvantagem, tá bom? Os usuários na versão gratuita não podem baixar músicas para ouvir offline, ao contrário do YouTube Music Premium, que permite isso para vídeos e músicas. Beleza, agora vamos às vantagens do YouTube Music. Começamos aí com a sua biblioteca de música, que é bem extensa, incluindo faixas raras e apresentações ao vivo, muitas das quais não estão disponíveis em outras plataformas de streaming de música, como por exemplo o Spotify. O algoritmo do YouTube Music é muito eficiente, oferece recomendações personalizadas, assim como o Spotify, tá? Muitas vezes acertando nas preferências dos usuários, mas outras não. Agora, um grande diferencial do YouTube Music é que ele oferece a linda música, né? Os usuários têm acesso também ao YouTube Originals, músicas bem raras em versões ao vivo e ainda podem ser baixadas aí os seus clipes musicais para você assistir offline. Vamos para as desvantagens agora do YouTube Music, começando com a qualidade do som, tá? Ele pode ser bem inconsistente devido à utilização de faixas extraídas de vídeos do YouTube, o que pode resultar em distorções e compressão excessiva do áudio. A interface do YouTube Music, mesmo sendo funcional, não é tão refinada assim quanto a do Spotify, e com isso, menos intuitiva para os usuários. Já o seu custo é um pouco mais caro, o preço também do YouTube Premium é de R$ 24,90 por mês, um pouco mais aí do Spotify. E é também um dos mais altos aí entre os streams das concorrências aí, né? Entre outros, como o Deezer. Embora inclua mais benefícios, além da música, que agrega aí vídeos, YouTube Music, até que leva uma boa aí. Sua versão gratuita também consiste em anúncios até aqui, nada diferente do Spotify. Incluindo essa breve análise para você estudar melhor qual assinar, vai depender da sua prioridade das duas plataformas. Há som para todos os gostos, gente. Se a qualidade do som em uma interface refinada, mais intuitiva, são essenciais para você, o Spotify pode ser a melhor forma aí para você garantir aquele som bacana. Lembrando que, recentemente, o Spotify também anda disponibilizando vídeos de clipe das suas músicas preferidas na plataforma, mas não é tão extensa como a do YouTube Music. Só resta ela deixar uma sessão mais clara e mais acessível para que você possa assistir realmente só os videoclipes. Já YouTube Music e Premium oferecem um pacote mais completo aí. E apesar do custo um pouquinho mais elevado, se não se incomoda com a interface mais intuitiva ou uma qualidade de áudio um pouco inferior, vai sim de YouTube Music que você vai se dar bem. Mas agora é com você. Me diz aí, assina algum desses dois? Sente alguma diferença? Comente aqui e vamos falando aqui pelos comentários e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!